Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova aula e agora nós vamos aprender a criar rubrica. Rubrica é uma ferramenta que foi colocada no Google Classroom no início desse ano 2020 para que os professores estipulassem parâmetros e critérios e níveis desses critérios para que se possa avaliar as atividades dos alunos, tá bom? Então um exemplo aqui de rubrica, estou aqui no Google Docs, então vamos supor que é um exercício de aplicação de 5S, que é a parte de organização, parte de gestão, então é um exercício, então você estipula o nome dessa rubrica, que aqui no caso é a aplicação de 5S na vida pessoal dos alunos e aqui você descreve uma descrição do que é esse critério, porque o aluno possa ver o que ele está sendo avaliado e qual que é a intenção desse critério, tá? Então esse critério tem por objetivo avaliar a habilidade do aluno em aplicar os pilares do 5S em sua totalidade, levando em consideração a geração dos benefícios que a metodologia promove, tá? E aí o que acontece? Dentro desse critério aqui, você pode colocar os níveis, né? Que é insatisfatório, se for insatisfatório, você pode dar um ponto só para o aluno, então aqui descreve também o que que é, o que que foi insatisfatório no caso, né? Por exemplo, o aluno aplicou somente um pilar do 5S, descrevendo de forma sem aprofundamento, né? Então, insatisfatório, aí você tem o aceitável, que é um nível maior, né? Dois pontos, o aluno aplicou dois pilares do 5S, descrevendo de forma mediana, tá? Aí depois tem um bom, que aí se ele fizer, ele tem três pontos, o aluno aplicou três pilares do 5S, descrevendo de forma um pouco mais aprofundada. Aí tem um muito bom, com quatro pontos, né? O aluno aplicou os quatro pilares, né? Descrevendo de forma aprofundada, então ele merece quatro pontos. Aí tem o excelente, né? Que é o máximo, né? Cinco pontos, o aluno aplicou o 5S, né? De forma aprofundada a análise do caso e inovou no processo de aplicação, tá? Então, são níveis, você pode reparar que a rubrica, elas são níveis, né? Dentro de critérios que você pode dar um feedback para o aluno e o aluno acaba tendo uma avaliação muito mais consistente, né? A pergunta que nós temos, nossos professores, é como é que eu estou, como é que esse aluno, como que eu garanto que esse aluno está aprendendo, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta bem interessante. E aí você pode ter outros critérios também, né? Outras rubricas, né? Descrição da metodologia, se ele conseguiu descrever a metodologia de aplicação do 5S, tá vendo? Aqui, ó, também os mesmos níveis, tá? Vai variar, claro, de disciplina para disciplina, professor para professor, mas isso aqui é só um exemplo prático para que a gente possa ver como que funciona essa ferramenta rubrica, tá bom? Então, eu mostrei aqui o exemplo. Agora, vamos lá para o Google Classroom, agora que eu vou mostrar para vocês como aplicar esse exemplo de rubrica, tá bom? Bom, estamos aqui no Google Classroom, então aqui eu coloquei um tópico, tá? Na parte de atividades, coloquei um tópico, aplicação de 5S, e agora eu vou criar uma atividade aqui para o aluno, tá? Então, vou clicar aqui, atividade, então, o título da atividade, tá? Fiz uma cola aqui também para que a gente possa ganhar tempo aqui no vídeo, tá? Então, é... aqui atividade prática de 5S, vamos ctrl-c aqui, cola aqui, tá? Aqui nas instruções, né, você pode colocar, né, o aluno, é... Olá, aluno! Reflita sobre alguma área da sua casa, né, seu quarto, quintal, porão, quartinho da bagunça, que necessita ser organizado e aplique todas as etapas do 5S. Para te auxiliar, né, pode ter um exemplo abaixo, mas não vou colocar o exemplo aqui para poder ficar mais claro, tá? E aí, você pode colocar aqui, adicionar algum material de exemplo para ele e tudo, né? E aí, você vem aqui no lado direito, você vai ter o nome da disciplina, os alunos para quem você vai aplicar isso, tá? Que aí, no caso, aqui tem todos esses alunos aqui, então, você é para todos eles. Aqui, você pode colocar de 0 a 10 pontos, tá? Data da entrega, então, você pode definir uma data, falar, ó, daqui, né, para o próximo domingo, por exemplo, até as 23h59, então, você pode colocar para ele. O tópico, a aplicação de 5S nos processos, e aqui que vem a ferramenta que eu quero mostrar para vocês, a rubrica, tá? Você clicando aqui, o que vai acontecer? Você pode criar uma rubrica, você pode reutilizar uma rubrica, pode importar uma rubrica do Google Planilhas, tá? Então, eu vou criar uma rubrica aqui, ele vai abrir esse campo aqui, ó, com o título da atividade, e aqui ele fala, né, adicione os critérios que você usará para avaliar os trabalhos dos alunos e os níveis de desempenho, ou as descrições que você quiser incluir. Os alunos receberão uma cópia dessa rubrica junto com a atividade, então, isso que é interessante, pessoal, eles recebem esse feedback e sabem onde devem melhorar, isso é muito bom. E aqui, usar pontuação, tá? Aqui, no caso, a classificar a ordem dos pontos, decrescente, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês. E aí, você vai começar a colocar, preencher, né, o título da rubrica, tá? Vou lá na minha colinha de novo, para poder agilizar aqui, porque senão fica muito grande, ó, a aplicação dos pilares que eu estava explicando para vocês no começo, copiar e colar. Aqui, a descrição do critério. É legal essa descrição, pessoal, porque quando chega para o aluno, o aluno, ele sabe exatamente o que está sendo avaliado aqui, tá? Então, ele entende o que é esse critério, o que está contemplando esse critério, tá? Aí, você vem aqui para os critérios, né? Então, você tem que colocar os pontos, né, que aqui, no caso, no primeiro nível, vai ser ponto. Aqui, título do nível, né? Vou colocar aqui em satisfatório. Então, se ele foi satisfatório nesse critério. Aqui, a descrição, né? Isso aqui, ele lê também, isso que é bacana, né? Porque chega para ele, ele vai ler. Se ele, por exemplo, conseguir um ponto só, aí ele vai ler e falar, ó, eu apliquei somente um pilar, né? Ele descrevendo de forma sem aprofundamento, tá? Então, esse é o primeiro nível. Aí, você vai adicionando os outros níveis. Você clica aqui no sinalzinho de mais. Olha lá, mesma coisa. Aqui, já são dois pontos. O outro nível aqui é aceitável. E aqui é a descrição. Então, você copia aqui, ó. Agora, o próximo nível. Assim por diante. Então, o próximo nível bom. Aqui, os três, né? Três pontos, bom. A descrição desse nível. E aí, você vai colocando todos os níveis, tá bom? Então, aqui você já tem, tá vendo? Já tem uma... Uma primeira... Um primeiro critério, tá? E aí, eu posso adicionar outro critério aqui como exemplo. Adicionar critério. Clica aqui nesse ícone. Aí, você vai colocar também... Aqui eu coloquei um... Descrição da metodologia, né? Se o aluno consegue descrever como que ele vai fazer a aplicação do 5S. Aqui, pontos, obrigatório, título do nível. Mesma coisa, tá? Insatisfatório. Então, eu coloquei dois critérios aqui, tá? Que é a aplicação do 5S e a descrição da metodologia. E aí, os níveis de cada um. Como que ele tá sendo avaliado, tá? Aqui ele colocou em ordem de crescente, tá? Mas eu posso colocar aqui, ó. Crescente. Então, ele inverte aqui. Não tem problema nenhum, tá bom? Vou colocar como crescente pra ficar mais claro, tá? Aqui você vai dar um salvar. Ele salvou, tá vendo? Agora já tá indicada aqui a rubrica. Valendo 10 pontos, tá vendo? Então, ele divide automaticamente aqueles pesos daqueles pontos que você colocou na atividade. E aqui você vai clicar em criar atividade. No momento que você criar essa atividade, o... O aluno, ele vai receber o e-mail falando que tem uma atividade pra ele poder fazer, tá? E agora vamos mudar pra nossa visão de aluno pra ver como que a gente faz esse exercício. Bom, estou aqui na minha visão de aluno agora. Aqui eu já tenho o pilar, tá vendo? O tópico, né? A aplicação do 5S. E chegou aqui essa atividade pra mim. Então, eu vou clicar aqui. Vou ver aqui que já tem uma descrição, né? E já tem aqui, ó. A rubrica, tá vendo? Eu já recebo na visão de aluno. O aluno já recebe a rubrica. Então, ele consegue ver a atividade aqui e ver como que ele vai ser avaliado, tá vendo? Então, ele vai ver aqui que é um insatisfatório, aceitável e assim por diante, tá? E aqui, ó, na hora que ele clica, ele vê também, ó, como que ele vai ser avaliado. Antes dele fazer a atividade, ele já sabe, já recebe os critérios de como que ele vai ser avaliado. Então, ele consegue planejar o desempenho dele também. Isso é muito interessante, tá vendo? Então, tá aqui a rubrica, né? Que o professor já atribuiu. E aqui, ele vai colocar, ele vai adicionar ou criar a atividade dele, tá? Então, ele vai... Pode aqui, no caso, eu vou usar um Google Documentos aqui, tá? Estamos aqui no Google Docs agora, que foi criado lá pra eu poder fazer o exercício na visão de aluno. Então, aqui já tá o meu nome completo, a atividade prática, o título. Então, bem interessante isso que já criou com o meu próprio nome, já tem as informações. E aí, pra ganhar tempo aqui também, eu já coloquei um... Eu coloquei aqui já tudo certo, aqui como se fosse o trabalho do aluno sendo feito, tá? Então, eu já colei aqui, né? Que é a mesma coisa lá, ó, reflita, né? Local. Então, aqui tá o aluno colocando, né? Local de aplicação só, então, da casa dele, né? Então, ele pode formatar tudo certinho, né? Beleza. Fez o... O aluno fez a atividade dele, agora ele vai clicar aqui, ó. Entregar. O documento dele já vem pra cá, tá vendo? Já tá aqui, atualizado. Ele vai clicar aqui, ó. Entregar. No momento que ele entrega, ó. Um anexo vai ser enviado pro professor, né? Esse anexo aqui, clica entregar. Aí, esse exercício vai chegar lá pra ele, ó. Seus trabalhos. Então, tá aqui, ó. Tá devolvido pro professor, mas é entregue, tá? Isso gera muita confusão, mas é entregue, fique tranquilos. Vamos lá, agora vamos voltar pra visão de professor pra gente poder corrigir esse trabalho e aplicar as rubricas. Bom, tô aqui na visão de professor agora, tá? Vou clicar aqui. Então, já tô vendo que tem um entregue, tá? Então, dos três alunos, um entregou, dois ainda não entregaram. Então, eu vou clicar aqui pra ver a atividade. Então, tá aqui. Então, o Júlio já entregou. Vou clicar no trabalho dele pra poder avaliar. E aí, vai aparecer todo o trabalho do aluno aqui, tá? Tá vendo? Então, eu vou na condição de professor. Eu vou ver se ele colocou os pilares, ó. Realmente, eu coloco aqui o pilar um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu posso colocar alguns comentários também pra ele. Vou falar muito bom. Aí, posso colocar outros comentários aqui, ó. É excelente. Excelente abordagem. Então, esses comentários aqui, eles chegam pro aluno depois que eu devolvo pra ele, tá? Então, é legal que você vai fazendo as correções, tá bom? Você pode grifar aqui também algum trecho do texto também. Então, você pode colocar aqui pra ele destacado, pra alguma coisa, tá? E aí, o que vai acontecer? Ao invés de eu clicar aqui pra colocar a nota direta pro aluno, eu vou usar os critérios, né? Então, por exemplo, aplicação do 5S. Então, ele colocou todos os pilares, tá? Então, nota cinco, né? No caso, então, cinco pontos pra ele. Outra coisa, a descrição. Pode ser que a descrição dele não tenha ficado tão boa. Então, poderia ter elaborado um pouco mais, trabalhado um pouco mais o texto. Então, eu vou dar aqui um bom pra ele, tá? Então, ó. Tá vendo? Cinco mais três. Então, eu tenho o total aqui de oito. Então, coloco aqui um feedback pro aluno também. Então, é muito bom. Faltou explicar um pouco mais. Então, é um comentário particular, vai chegar só pro aluno. Coloco aqui postar. Clicando em devolver, né? Ele vai dar essa mensagem aqui. Devolvendo. Agora, nós estamos aqui na nossa visão de aluno, pra que a gente possa ver a nossa atividade corrigida e também com as rubricas aplicadas. Então, eu vou clicar aqui em atividades. Vai estar aqui, ó. Aplicação de 5S nos processos. Eu clico aqui na atividade. E aí, ó. Com nota, tá vendo? Então, já chegou essa informação. Vou colocar aqui ver atividade e vamos ver. Tá? Então, ó. Olha só. Aqui já tá seus trabalhos, né? Com nota. Aí, tá aqui a nota que eu atingi no caso. No caso de aluno, tá? E aí, eu posso clicar aqui, ó. Na rubrica, ó. Então, eu consegui nota máxima. Tá vendo? O aluno aplicou os cinco pilares do 5S, escrevendo de forma aprofundada, inovou no processo. Então, consegui a nota máxima. Onde eu preciso melhorar como aluno? Aqui, ó. Tá vendo? Então, o aluno descreveu algumas informações do processo de organização. E o que faltou? O aluno faltou escrever mais informações e também de uma maneira mais detalhada. Então, faltou eu abordar um pouco mais o assunto, descrever um pouco melhor o processo de aplicação do 5S. Então, por isso que eu não consegui os cinco pontos, tá? E aqui eu posso também comentar com o professor, né? Falar, professor, pode me passar no livro que eu possa aprender mais, né? Então, eu consigo interagir com o professor. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a ferramenta rubrica do Google Classroom, que eu acho bem interessante, porque você consegue... o aluno consegue ter o feedback correto do que... da onde ele está falhando, da onde ele está acertando. E, melhor ainda, né? O professor consegue um meio de avaliar de uma maneira bem específica e bem detalhada se o aluno está aprendendo ou não a determinada disciplina, tá? Então, façam uso dessa ferramenta, que é excelente. Essa ferramenta é super nova no Google Classroom. Surgiu agora em 2020, em fevereiro de 2020. E eu acredito que vai ajudar muito nesse processo de aprendizagem, no processo de aprendizagem dos alunos e também das correções dos professores para dar feedback para os alunos também, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.